Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal eu sou Benes X né e neste vídeo vou estar trazendo uma dica muito top de duas maneiras para vocês estarem fazendo alguns contratos e pegando itens bem raros na parte mais difícil do mapa ou seja como sabemos existem três áreas né sendo a mais fácil intermediária é a mais difícil nós vamos estar armando na área mais difícil do mapa então para isso estarei trazendo duas estratégias muito massa então é isso se você gosta desse tipo conteúdo deixe o like para fortalecer o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar nossos próximos conteúdos tá a só uma observação galera vocês que forem usar esse método aqui use um personagem que não esteja cheio de lute tá pois assim vocês não vou perder os equipamentos de vocês e o mais indicado mesmo vocês fazerem com um personagem sem lute nenhum né para não correr risco e antes de começarmos você precisa equipar a granada de distração né pois ela é essencial na nossa missão abrindo o mapa a gente tem que procurar o contrato entrega de carregamento né aí você marca ele na parte mais difícil aí mais perigosa né e você marca o veículo mais próximo né é você que você vai ter que dirigir até lá para chegar na área Ok então a gente chegando lembra que eu falei da granada de distração então pronto ela é essencial a gente joga já pega o contrato aqui eles vão ficar distraído lá não vem atacar a gente a gente sai fora e vamos lá né da continuidade ao contrato então chegando como a gente tinha duas granadas chegando aqui perto da aqui perto para pegar o carro então a gente já joga e pronto fica de boa para a gente pegar o carro porque se a gente não joga os zumbis vem em cima da gente eles são forte para caramba e o restante do contrato é normal a gente pega aqui o veículo e quando a ver e vamos entregá-lo a galerinha e mais na frente também eu vou ensinar uma maneira para quando você começar a fazer uma partida e o contrato não estiver disponível e a gente mudar esse respawn né então já já vou ensinar a gente chega aqui a gente conclui pega nossos itens né aí cada vez que você conclui esse contrato vão aparecer itens diferentes né aí você pega suas recompensas e pronto aí pessoal como eu falei anteriormente né vou ensinar uma maneira da gente tá mudando esse respawn para poder aparecer o contrato contrato entregar a carga novamente aí a gente pode estar repetindo isso e a farmando direto tá então você abre o mapa aí você seleciona primeiro esse escolta né e a gente já vai lá e pega o contrato e assim que a gente pega o contrato a gente já cancela tá como vocês podem ver bem que a opção é que cancelamos esse contrato agora abrimos o mapa novamente né e marcamos o contrato de esporos né e vamos pegá-lo também e cancelar igual fizemos com desconta então é isso aí como vocês podem ver a gente a gente abrindo o mapa o contrato apareceu aí só fazer isso novamente outras vezes vocês quiserem então é isso galera essa foi a primeira dica que é bem fácil então vamos para a segunda dica né galera que é um pouco mais embaçada né e vamos precisar de um recurso para a gente poder ir na loja comprar um Jogernal e esse recurso pode ser adquirido até mesmo com essas entregas de carga que ela dá uma recompensa bem né cinco mil ou seja um Jogernal é 10 mil fazendo duas dela você já pode adquirir um Jogernal então é isso nós vamos na loja né você pode estar buscando a melhor estratégia de chegar a loja e chegando aqui na loja a gente já conta o nosso Jogernal e já partimos para a missão e pronto porque agora o próximo passo vai ser a gente buscar um contrato de caça e pronto estamos com contrato em mãos né agora vamos até a nossa caça chegando lá temos que observar o melhor lugar para a gente estar jogando o Jogernal e aqui também é essencial a gente usar as as granadas de extração tá E aí E aí E aí E aí a gente já manda ver matando a caça né e pegando as recompensas também a gente não pode dar mole para os outros zumbis que são bem forte né E aí a gente já elimina para poder assegurar nosso LUT e outra coisa bem interessante é você que joga sozinho né procure leve com vocês o máximo possível de circuitos pois vocês colocando eles na torreta vai ajudar muito tanto para você chegar na loja quanto também para você matar zumbis à vontade é o que ajuda muito e você pode estar achando os circuitos de forma bem fácil então é isso chegamos ao final do vídeo né deixei algumas dicas bem bacana aí para vocês espero que vocês aproveitem bem né e deixe nos comentários aí quais os itens vocês conseguiram pegar segue a gente também né deixa o like aí para fortalecer e inscreva-se no canal né inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos um abraço vídeo fiquem com Deus e fui